Então, se o Zé Eduardo Santos é gatuno, o João Lourenço também é gatuno e todos com ele tiveram a comer são gatunos, então o MPLA que saia, deixe entrar a UNITA, porque se estão a dizer que a família de Santos é gatuno, então vamos cair todos, então vamos deixar a UNITA governar, porque vocês comeram no tempo do regime do Zé Eduardo Santos, tiveram a aplaudir, a apoiar, a dizer que o Zé Eduardo Santos era o único, então são gatunos também, então saiam. Ou são todos gatunos ou são todos inocentes, então se o MPLA está a apontar o dedo com aquele gatuno e você esteve a trabalhar lá, foi subordinado, batia palmas, nunca pediu demissão, nunca apontou o dedo, nunca falou, então você também não tem que estar no poder. E então vamos ter esse partido de Nova Onda, é o bloco democrático do senhor Vieira Lopes, ele tem muito boas intenções, mas também é muito radical aquele senhor, eu ainda nem entendi se ele é comunista ou se é de economia de mercado. Uma coisa certa, ele é contra a corrupção e não roubaria, mas também, uma pessoa que é contra a corrupção e não rouba, mas também é radical, e só pensa em perseguir e perseguição e não sei o que mais, também não sei se era a solução. E todos, todos, todos que não tiveram a ver com a UNITA tiveram a ver com a MPLA ou com a FNLA. Porque antigamente, no tempo do partido único, ou era a FNLA ou a UNITA ou a MPLA. Mesmo o camarada Vieira Lopes foi do MPLA. Então não existe pessoa que nunca foi do MPLA, é mentira. Existe quem nunca foi do MPLA, só se disser que foi da UNITA ou da FNLA. Não, eu hoje estou assim, porque apesar de ter escolhido ser uma empreendedora do bem, porque receber uma oportunidade dada para trabalhar e fazer o trabalho, apresentar o trabalho e ser pago para tal, é ser do bem. E muitos que são filhos de japoneses, do operário, também tiveram. Muitos que são filhos de classe média também tiveram. Riquinho também lhe deram empréstimo de 30 milhões do BPC para trazer shows de Hollywood, estelas de Hollywood, fez espetáculo. O republicano também teve. Pessoas da minha área, da área de entretenimento, não sei quem, receberam dinheiros, receberam apoio. Eu não recebi dinheiro do Estado e nem recebi empréstimo do BPC. Mas fiz os meus negócios. Tive a oportunidade de prestar o bom serviço, senhora TPA, bem prestado. Tive a oportunidade de criar minhas empresas, prestar serviços onde tive que prestar, bem prestado. Não é dessas pessoas que eu estou a falar mal. Eu estou a falar mal das pessoas que receberam dinheiro dos 10 para fazer fazendas e não fizeram nada. Estou a falar de pessoas que receberam dinheiro do Estado oferecido, oferecido, milhões e centenas de milhões como os Tulumbas e não sei quem do BPC que não pagaram. Tinham dívidas de 2, 3 bilhões. Ainda foram chamados para negociar refinarias com empresas internacionais, fazer e acontecer pelo presidente João Lourenço. Eu nem sequer estou a falar do senhor da Matapalo. Porque o senhor da Matapalo, no tempo de Eduardo Xande, deram a oportunidade, o senhor trabalhava e entregava as obras. Recebeu aquele trabalho que ele fez. Se ele deram um trabalho a mais para fazer, fez. Se o João Lourenço agora quer oferecer todo o trabalho para o homem fazer, o homem pelo menos está a trabalhar. Desse até eu podia engolir, não é desse que eu estou a falar. Eu estou a falar dos gatunos que não trabalham. Que até inventavam dívidas falsas, ganharam dinheiro através de dar golpes ao governo, de fazer dívidas falsas e buscar as finanças de dinheiro que devia ser para outras coisas. Pessoas que iam chorar ao presidente Eduardo Xande porque isto é uma coisa de caridade, aí porque eu não sei o que, até das sessões de caridade roubavam. Até dinheiro do MPLA, para ajudar o povo que vem das contribuições dos militantes, não sei o que, para ajudar o povo, roubavam. Até hambúrguer, até pequenas caras, até hambúrguer da boca de crianças carentes, a quererem roubar. Eu estou a falar dessas pessoas. E essas pessoas continuam aí no MPLA, como chefes a cantar de gala, a perseguir outras pessoas. Eu estou chateada por isso. Porque apesar de ter optado por fazer o meu trabalho bem feito, e ter optado por não roubar ninguém, ter optado por não fabricar dívidas, ter optado por não me associar com golpes bilionários, estou a ser tratada como uma bilionária gatuna. Quem é que não fica revoltado? Quem é que não fica revoltado? Enquanto os verdadeiros bilionários gatunos estão a frequentar o palácio. Uns estão lá dentro a trabalhar. Esse Tulumba não tem processo nenhum. É tratado como um lorde. E quem fala dele, fala de outros. Quem aceita isso? Então, se é para gozarem com as nossas caras, então vem a Unita e goza com as nossas caras. Pelo menos a Unita é o inimigo natural que deve gozar com as nossas caras. Porque é a oposição. Eu fui do MPLA, ainda tenho cartão, no entanto, do MPLA, mas arrependo-me, arrependo-me de termos deixado manipular, arrependo-me de ter acreditado nas palavras mansas e doces de muitos mais velhos, que no fundo queriam usar a nossa garra, a nossa força, a nossa lábia. Afinal de contas, é para fazerem das suas trafoliças, andarem a lutar uns com os outros, porque eu não estou a dizer que ninguém tem razão, nenhum desses mais velhos tem razão. Eles só sabem lutar. Nós somos jovens, nós somos da era da paz, quando a paz aconteceu em Angola. Nós éramos miúdos, nós não temos DNA de guerra. E queremos usar nós jovens uns contra os outros. Já chega disso. E E Ways will f willá me dar Hangul. E 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 I love you sometimes, I love you, nobody's who